Passe bem travado pelo Lé. Corta e corta pra dentro, vem a jogada, se mandou. Bruno Souza travou, tem três em cima dele. Ele conseguiu limpar o lance. Volta pro Bruno Souza, lá dentro! Gol! O do Capos Barbosa! Ô Renan, ô Renan, debaixo das pernas, meu garoto. Presta atenção no serviço, olha isso! Entre as canetas, não. O Bruno Souza abre o marcador. Um para o Carlos Barbosa. Zero, Marechal Vondon. Assina, Bruno. Assina que o gol é seu. Olha a jogadinha, fez o toque bem Barbosa. Bateu lá dentro! Gol! Gol! Do Carlos Barbosa! E é do Lé. Vai pra câmera, vai. Manda um recado. Valeu! É o amor! E o Lé faz o segundo do Carlos Barbosa. 2 a 0. Numa saída de bola ruim, o Valério atento na parada. E o Lé joga pro gol. 2, Carlos Barbosa. Zero, Marechal Cândido Rondon. Lé assina. Assina que o gol é seu. Chegou a linha de fundo. Tocó, não vai passar lá dentro! Gol! O Petri do Marechal Vondon. Um gol chorado, chorado. Chegou na canhota. Ele bate, ela passa pelo Wolverine. Toca na trave e vai pro gol. Diminui o Vondon. Será que o Vondon é o time da virada? É o time do amor. Petri assina! Assina que o gol é seu. Pé de jogar do Jabá. Pisada, fez o passe pro Xande. 25 segundos no relógio. O futsal é assim. Não tem jogo terminado lá dentro! Gol! Do Vondon! Do Vondon! Respeitam o futsal Brasil! Faltando poucos segundos! O Marechal Vondon empata o jogo com o Biel! Que que é isso, hein, meu garoto? Segunda trave! Joga pra rede! Empata o jogo do Neibraga! Tudo igual dois, Vondon, dois, Carlos Barbosa. Incrível! Incrível! O Marechal Vondon! Biel! Assina! Deitado mesmo, vai! Assina que o gol é seu!